O Ministro de Defesa Filomeno Paixão Hateten, o orçamento seita o prioridade de lhe o autoridade marítima, a nessa constrói sede marítima e a hera. Sede marítima nera se completa o edifício, onde facilita a membro se ir a rodigar o serviço rodíaco e a futuro. Além de nesse estabelecer conceito estratégico, lhe o lhe o se criamos por tal sistema de desenvolvimento, quando vai dispósito Força Nian, nos cegaremos colocação Força Nian para ir à fronteira da costa sul na costa norte. O Ministro de Defesa Filomeno Paixão, autoridade marítima, é o ministério competente e relevante à autoridade marítima. E o ministro de Defesa Filomeno Paixão, autoridade marítima, é o ministério competente e relevante à autoridade marítima. O ministro de Defesa Filomeno Paixão, autoridade marítima, é o ministro de Defesa Filomeno Paixão e data-se laran. Quando o tralão tem a navegação e a costa sul, o de ralão tem o controle da costa sul, o governo do Timor-Leste e o relando do Estado de Austrália. Quando o patrulhamento é a parte sul, o contrário do Trabalhamento, o tralão tem o controle da sociedade. O movimento ilegal tanto. O tralão é a parte da defesa, como a segurança estabelece a componente tolão, a nessa terrestre naval no aéreo. Além de que o ministro de Defesa nos informa, membro falentil Força Defesa Timor-Leste, que destaca e a fronteira se dá ao máximo, também que não o encerra a lota de recrutamento, onde a Força Segurança e a fronteira no Nebel diminui o movimento ilegal. Gasparinha Souza, Tito Livio, Giamen.